Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal novamente, e hoje daremos continuidade ao vídeo sobre agilidade. Vale ressaltar que a agilidade muitas vezes é confundida com velocidade ou ainda habilidade. Lembrando também que agilidade é uma capacidade física, e capacidade física são as características que nascem com o sujeito, diferente de habilidade motora, a qual o sujeito aprende ao longo de sua vida. No vídeo de hoje eu falarei para vocês de como realizar o treinamento de agilidade. Darei três formas, três métodos de como você treiná-la. O primeiro método é o método de treino com pesos, ou seja, trabalhe seus músculos, e aí sim você poderá melhorar sua agilidade. Aqui é interessante você realizar três séries de 12, 10 ou ainda 15 repetições. Faça três séries desse exercício, é o agachamento terra. Não é necessário colocar muito peso, o objetivo é fazer o exercício com a melhor técnica possível. Nessa mostra de trabalho com pesos, estamos dando ênfase ao trabalho de membros inferiores. Contudo, se faz necessário trabalhar todos os músculos grandes, tanto de membros superiores quanto inferiores. Trabalhar peitorais, dorsais, quadríceps, isquiotibiais, gastroquinêmios, bíceps, tríceps, deltoides. Quanto mais forte for seu corpo e ter um percentual de gordura mais baixo, mais ajo você será. Nesse agachamento, a ideia é fazer três séries de 20 repetições. Porém, a cada dez repetições, faremos uma pausa isométrica com os joelhos em flexão. Isso elevará o exercício ao seu máximo. Com o tempo você poderá aumentá-lo, fazer três séries de 30 repetições, ou seja, um total de 90 movimentos, comparadas de 10 segundos a cada dez movimentos. É de fundamental importância trabalhar a musculatura do corpo. A musculatura do corpo, é toda a musculatura que circunda a cintura pélvica. Então, podemos dizer que é o reto abdominal, os oblíquos, o músculo transverso, os cerráteis, o quadrado lombar, toda a musculatura que envolve também a cadeia posterior das costas. Podemos trabalhar com o rolinho core, como foi mostrado na imagem, ou utilizando um exercício de prancha, tanto a prancha frontal quanto essa que estamos vendo agora, a prancha lateral. Na prancha lateral, damos ênfase ao músculo oblíquo, aos transversos e também aos cerráteis. Os exercícios isométricos são excelentes para o fortalecimento do corpo. O segundo método de treinamento que eu quero indicar para vocês é o método de trabalho de equilíbrio. Trabalhando o equilíbrio, você melhora também a sua coordenação motora e, consequentemente, a musculatura estabilizadora que mantém a postura durante os exercícios de agilidade. A primeira forma de trabalho do equilíbrio, utilizaremos o apoio em um equipamento, mais um pezinho em uma das mãos. A segunda forma, já podemos fazer sem apoio, assim como a terceira. Ficaremos ali por cerca de 10, 15 segundos em cada perna para realizar o movimento de equilíbrio. O equilíbrio também é fundamental nas técnicas de agilidade. Bom, e como último método de treinamento de agilidade, eu quero passar para vocês o treinamento de escadinha. A escadinha de agilidade, eu já fiz um vídeo aqui demonstrando um treinamento para vocês. Podemos utilizar outros equipamentos? Com certeza. Um deles seria colocar cones e correr em zigue-zague entre eles, ou ainda cones intercalados e correr tocando os mesmos. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho também da prática desse tipo de treinamento. A primeira forma, eu vou mostrar pra vocês. E aí Bom, agora eu quero deixar para vocês Algumas dicas finais para vocês Utilizarem seus treinamentos Então primeiramente Comece pelos exercícios mais difíceis Que exigem a melhor postura Começando por eles Você ainda estará descansado E poderá aproveitar melhor o exercício Evitando assim a fadiga E também lesões decorrentes da mesma Segunda dica Não faça intervalos muito longos Procure aproveitar o máximo de intensidade do exercício Procure aproveitar enquanto seu corpo ainda está com os batimentos altos Assim você terá melhor proveito do treinamento de agilidade A próxima dica é Descanse O descanso e a alimentação adequada Também fazem parte de um bom rendimento para um treinamento de agilidade Eu recomendo que você descanse pelo menos 48 horas Após um treinamento de uma duração média e de alta intensidade E como última dica Recomendo também Que você faça todos os dias Alguma atividade Para aprimorar sua agilidade física e mental Se um dia você fez um treinamento de intensidade forte Não quer dizer que você precise ficar totalmente parado no outro dia Você pode treinar sim E deve fazê-lo Faça um treinamento de intensidade leve e moderado Para ajudar o corpo a recuperar mais rápido E essa agilidade também pode ser treinada de forma mental Como jogar uma dama, jogar um xadrez Atividades que estimulem o raciocínio Bom, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Concluímos a parte de agilidade Não se esqueça de curtir e compartilhar E se você ainda não é inscrito no canal Então, por gentileza, peço que assine o canal E até a próxima Um grande abraço a todos